A decisão que libera as máscaras em locais fechados foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira. O uso das máscaras ainda é recomendado em locais como hospitais e transporte público. O decreto também recomenda o uso das máscaras em qualquer ambiente para idosos de 70 anos ou mais, pessoas com sintomas gripais e aos imunossuprimidos. A flexibilização tem dividido opiniões entre a população. Política de redução de danos, não é mesmo? Afinal de contas, as pessoas já não estão usando. Então, manter esse uso em espaços que são estratégicos, como ônibus, hospitais, até mesmo consultórios médicos e outros espaços que realmente a gente tem uma exposição ao vírus maior, faz bastante sentido. A decisão também toma como base o baixo índice de mortalidade por Covid-19 aqui no Estado. Do dia 13 ao dia 23 desse mês, foram registrados 43 casos de infecção por coronavírus, mas nenhuma morte pela doença. Apesar dos dados, infectologistas afirmam que a decisão é prematura. A flexibilização da medida deveria ser implementada somente quando os casos e a mortalidade por Covid-19 forem zerados. Nós deveríamos ter aprendido que uma situação como esta, de tendência baixa, acontece, mas isso não significa que o perigo passou, que nós estamos livres. Com o risco do Brasil enfrentar uma nova onda do coronavírus, liberar o uso das máscaras é uma decisão arriscada, de acordo com esse infectologista. Nós temos que ter consciência. Olha o que está ocorrendo na Europa e na Ásia. A Covid está voltando lá. Com certeza voltará aqui também. Nós vamos ter a quarta onda, com certeza, em nove meses a um ano. A Fundação de Vigilância em Saúde divulgou que o Amazonas tem mais de 950 mil pessoas com a dose de reforço atrasada. A cobertura vacinal é a principal medida para pôr fim aos impactos negativos da pandemia. Quero diminuir o seu risco de adoecer e morrer, o esquema de vacinação é muito importante.